Caro docente, é chegado o momento de nos aprofundarmos um pouco nas práticas atencionais. Para isso, vamos a partir de agora, sempre passar mais de uma técnica por mês, de modo que possamos variar um pouco a abordagem e alguns métodos para conseguirmos um avanço na modulação da atenção de nossos alunos. Devemos lembrar que as imagens utilizadas nesses materiais são extremamente importantes para a compreensão do conteúdo que será ensinado aos nossos alunos. E os temas pontuais deste módulo serão o treinamento do equilíbrio, da concentração, do relaxamento da cadeia posterior, a consciência do movimento de báscula, o alívio da lombar, a interação com o ambiente e o treino fino da atenção. A primeira prática é conhecida como respiração da onda e traz uma enorme sensação de bem-estar, pois além de ampliar a capacidade respiratória, alongar o tórax, também alivia as dores lumbares, tão comuns na adolescência. Peça para que o aluno se sente e feche os olhos. Dizemos, inspire profundamente por 3 segundos, acentuando o ar colombar. Podemos fazer isso rolando sobre os riscos, como se quiséssemos nos sentar sobre o osso público. Caso você tenha dúvidas, observe bem a foto de uma de nossas alunas neste vídeo ou no material de apoio. Peça para que ele segure o ar por 3 segundos. Então, ele pode respirar por 5 segundos ou mais, arredondando bem as costas e soltando todo o ar. Nessa fase, role sobre os riscos como se quisésse se sentar sobre o cóccix. O conduza para que ele possa manter o seu foco nesse movimento integrado à respiração. Diga assim, a mente sempre irá te levar para longe. Quando você se distrair, volte a executar o movimento respiratório com atenção. A próxima prática chama-se respiração da torção. Ela é excelente para fortalecer as paravertebrais e transversos abdominais, equilibrar a cintura pélvica e escapular, além de ampliar a capacidade respiratória e, por consequência, ajuda a aliviar a tensão. A prática pode ser iniciada com alunos sentando-se com os olhos fechados. Peça para que ele inspire profundamente por 3 segundos, mantendo as mãos nos joelhos. Então, ele pode segurar o ar dentro por mais 3 segundos. Em seguida, o instruímos para expirar por 5 segundos, abaixando o tronco e descendo a mão direita para os pés. Simultaneamente, a mão esquerda se leva para o teto. Ambos os braços se estendem. Assim, executamos a postura da torção. Peça para que executem esse movimento por pelo menos 5 vezes de cada lado. Ele ajuda a construir o foco atencional por meio do movimento integrado à respiração. O último exercício deste mês chama-se lousa mental. Sabemos que grandes matemáticos, enxadristas, músicos e artistas executam grande parte de seu trabalho em suas telas mentais. Este exercício desenvolve a capacidade focal de visualização, promove maior facilidade em manter informações na mente, sem perdê-las ou confundi-las. O aluno se senta sobre os isquios e fecha os olhos. Peça para que ele relaxe os ombros e deixe a coluna ereta. Então, ele deve visualizar o número 686 em sua mente. Este número foi escolhido por ser um múltiplo de 7. Apenas por isso. Os nossos colegas matemáticos e físicos costumam nos ajudar a pensar em números e operações mais interessantes. Mas, para começar, este número é adequado para o que vamos fazer. O aluno inspira e visualiza o número 686 na mente. Enquanto ele solta o ar, testa para que ele extraia o número 7 deste montante. Inspire e visualize o resultado. Expire, extraindo novamente o número 7. Siga essa regressão aritmética até chegar ao número primo. Alguns alunos têm uma facilidade com esse trabalho. Que, segundo conta a lenda, fazia Einstein relaxar quando jovem. Para os alunos que possuem maior agilidade mental nesta técnica. Após atingirem o número primo, recomendamos recomeçar o exercício. E sempre que nos perdemos durante o processo. Devemos iniciar novamente a partir do número 686. Desse modo, damos início aos desafiantes treinamentos finos de concentração e visualização. Que propiciam a melhora incrível no foco e na memória de nossos estudantes. Boas práticas e um grande abraço!